A turma é grande, 50 pessoas se inscreveram, homens e mulheres com mais de 60 anos que querem se movimentar, praticar uma atividade física. Entre os participantes, o casal Nelson e Teresinha Gonçalves. É questão de qualidade de vida. Precisamos, não é? Se a gente não fizer, aí o organismo sofre muito. A senhora gosta do espaço aqui do Largo? É muito bom. A gente aproveita para fazer caminhadas também. É excelente esse espaço aqui. Muito importante participar e exercitar o nosso físico, porque senão, como eu disse há pouco, ele é enferruja. E em o corpo enferrujando, aí tem médico que não consegue resolver. O senhor aproveitou e veio com a esposa. Então é uma parceria da vida. Uma parceria. Nós estamos juntos há 52 anos. Eu não me canso de falar isso, porque isso me abastece o coração. E sempre juntos. E de mãos dadas. Pato Branco recebeu o título de Cidade Amiga do Idoso. E projetos como esse, voltados à terceira idade, reforçam a preocupação com a qualidade de vida de quem tem mais de 60 anos. Vai ter a parte mais basiquinha ali do alongamento, mas também vai ter, a gente vai colocar, inserir a dança, jogos de tabuleiro, atividades intelectuais, de pintura, manuais. A gente está preparando com muito carinho essas atividades para eles, mas vão ser diversas coisas. As aulas acontecem no Largo da Liberdade, nas terças e quintas-feiras, das 4 às 4h45 da tarde. O primeiro dia é bom para conhecê-los, saber as limitações de cada um, o que cada um consegue, o que não consegue fazer. A gente tem bastante casais também, que é bem legal, que eles conseguem interagir bastante entre eles. E eu acho importante eles conseguirem fazer novas amizades, né? Podem parecer atividades simples, mas que fazem a diferença na vida de muita gente. O projeto começou nesta terça-feira e vai seguir ao longo do ano, nas terças e quintas. Para você que nos acompanha, se está interessado em participar, a boa notícia é que ainda há vagas disponíveis. Pode procurar aqui o Largo da Liberdade, né? Ou pelos telefones também, né? No 3220-6187, pode estar se inscrevendo pelo telefone ou vindo aqui na Secretaria.